Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a turnê do Born Pink, do Blackpink. Gente, se você tá na internet, vocês estão vendo aí a chuva massiva de críticas às meninas. Afinal de contas, elas estão dançando mal, tá tudo errado nessa turnê. A turnê tá meio pobre, tá meio porca ao trabalho. As meninas não estão dando o melhor de si. Faltou ensaio? Faltou preparo? Faltou força de vontade das meninas? Faltou incentivo da YG? Enfim, as críticas existem, tá todo mundo falando delas. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, fazer uma análise, contar o que tá acontecendo. Dar um pouco também da nossa visão, obviamente, já que somos fãs do Blackpink e entendedoras também do K-pop. A gente só queria abrir com alguns disclaimers antes de tudo. Primeiro, a gente vai fazer um vídeo de análise. Portanto, quando a gente faz vídeos de análise sobre uma problemática ou um assunto que tá mais em alta no K-pop, a gente acaba fazendo o quê? Usando exemplos de outros grupos, não é mesmo, Zadora? A gente faz isso sempre. Porque a gente gosta de trazer uma análise no K-pop como um todo. Então, essa análise, mais uma vez, engloba o K-pop. Então, quando a gente trouxer outros grupos aqui pra exemplificar um caso, não acho que a gente tá comparando esses grupos com o Blackpink porque não estão fazendo isso. Então, por exemplo, a gente vai chegar a citar grupos como o BTS aqui também. A gente sabe da animosidade que tem nos fandoms, mas isso não é problema nosso. A gente ama os dois grupos, então é só pra vocês entenderem que se a gente citar outros grupos aqui, nada tem a ver com o Blackpink. E sim, a gente vai levantar outros grupos pra ilustrar momentos no K-pop que possam ser pertinentes à nossa análise. Tudo bem? Então é, gente. Se você caiu nesse vídeo, se inscreve no canal, dá like, comenta, engaja, passa esse vídeo adiante pra outras pessoas pra elas entenderem o que tá acontecendo. E se você caiu nesse canal, é porque o Destino queria que você nos conhecesse. Então, por favor, se inscreve, não custa nada. Tem aqui o botãozinho de Valeu, o Supretax, pra você doar uma quantia pra gente. A gente adora mendigar nessa internet. Você sabe como é que funciona. Exato. Vai seguir a gente nas nossas redes sociais ao lado também. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, TikToks, Roxinha. Estamos em todo lugar. É só vocês nos procurarem, não é difícil achar. Bom, gente, e a era Born Pink começou no dia 31 de julho, quando eles lançaram pra gente um teaser mostrando o que ia acontecer. Que a gente teria um pre-single, que seria Pink Venom. Depois, em setembro, teríamos o álbum e Shutdown, que é a title. E em outubro seria já a turnê. E a gente achou aquilo meio esquisito. A gente achou meio apressado. Tudo muito em cima da hora. Mas a gente falou, calma, a era levou dois anos pra acontecer. Eles devem ter planejado tudo direitinho. Vamos confiar. E a gente fez um vídeo no canal analisando todos esses possíveis erros, né? Da forma apressada que a era foi desenvolvida e meio que apresentada pro grande público. Então, se você quiser dar uma conferida, vai lá nesse vídeo que tá mais completo. Aqui a gente vai só pincelar mais ou menos o que pode ter acontecido. E esse anúncio apressado também refletiu na era ser apressada, nas promoções serem muito apressadas. Porque além do Blackpink, as meninas têm contratos individuais fechados há meses que elas precisam cumprir. Todas elas são embaixadoras de marcas no mundo da moda. Então, elas tiveram que tirar um tempo pra ir pra Paris Fashion Week, por exemplo. E são contratos que elas não poderiam deixar de cumprir. E se vocês sabem da história delas com as marcas que elas representam, elas também têm laços muito estreitos com a diretoria por trás da marca. Então, assim, elas já têm isso há muitos anos. Tanto que se vocês perceberam aí, durante as promoções da era Born Pink, onde elas iam pros Estados Unidos fazer um VMAs, por exemplo, depois voltavam pra Coreia pra gravar um stage, claramente era uma coisa muito apertada e um tight schedule muito grande. Porque as meninas também iam pro Japão. Aí, às vezes, elas tinham que cumprir alguma coisa na China. Aí, às vezes, tinham que fazer algum evento não sei aonde. Então, isso tudo, tipo, elas viviam na ponte aérea. Elas acham que elas pararam nesse mês aí, desde o anúncio do álbum até, de fato, o álbum lançar. Elas pararam pouquíssimos dias em Seoul. Elas não ficaram praticamente nenhuma semana inteira sem viajar. Porque elas tinham muitos compromissos, além de uma nova era, que não era uma era qualquer. Era o segundo Fórmula das meninas, depois de dois anos de atos. E nessa meiuca aí, a Jenny ainda arranjou tempo de participar do The Idol, que é uma série da HBO Max. E, além disso tudo, a Jenny e a Rosé viviam indo pros Estados Unidos pra conversar com produtores e artistas e realmente trabalhar em músicas pro novo álbum, que, no final das contas, nem entraram no Born Pink. E vocês lembram, elas tiveram VMAs, elas tiveram, obviamente, todas as agendas pessoais pra cumprir também. E ainda mais promoções no solo americano, que, infelizmente, por causa da era muito curta, foram muito apressadas. Mas elas tiveram Jimmy Kimmel, elas tiveram em programas de rádio. Elas nem tinham tempo pra fazer stage, tá, gente? Mas elas, por muito querer nos agradar, sacrificaram o próprio sono delas pra poder apresentar os dois stages que a gente teve, né? Sem contar os special stages também. Ou seja, as meninas deram muito duro em atos de dois meses. A gente sabe o que é trabalhar numa rotina bem, ali, intensa por dois meses. E, cara, a gente fica muito sem sono. A gente não consegue recuperar e a gente fica muito cansado. Por que a era foi tão apressada como foi? Porque a turnê tava batendo na porta, né, gente? Em outubro já ia começar a turnê. Então eles precisavam terminar todas as promoções antes da turnê começar. E essa turnê já deu o que falar antes mesmo dela começar, na verdade. Porque assim que foram anunciadas as datas e os lugares, os locais que as meninas fariam os shows, todo mundo já ficou meio surpreso, porque a galera imaginou que iam ser lugares maiores, estádios até. Só que não foi isso que aconteceu. A gente encontrou ali arenas até pequenas, com capacidade de até 15 mil pessoas, que é extremamente aquém do que Blackpink consegue, né? E é até muito estranho, porque eles prometeram pra gente a maior turnê de um girl group da história. Os lugares que foram selecionados não condizem com isso. Não dá pra saber por que que esses lugares foram selecionados, porque claramente as meninas conseguiriam lotar lugares infinitamente maiores em número de capacidade de pessoas. Só que a gente sabe como que são essas coisas pra selecionar os locais. Não é tão fácil assim. Precisa dos lugares terem o quê? Disponibilidade. Um exemplo muito clássico é os shows do Coldplay aqui no Brasil. A banda tinha vários shows marcados por causa de um problema de saúde do Chris Martin. Eles tiveram que desmarcar e mudar as datas pra outro momento ali no começo do ano que vem. Mas quando eles conseguiram finalmente achar um espaço na agenda pra relocar os shows, eles não vão fazer nos mesmos lugares que antes. Eles tiveram que fazer em outros estádios, em outros lugares. Por quê? Os lugares que eles tiveram que infelizmente abrir a mão pra remarcar não estavam mais disponíveis. Então, isso já cai de novo. Óbvio que é toda especulação, já que a gente não tem certeza de nada porque nós não somos a YG, nem o Blackpink, nem o tiro por trás da turnê. Mas um dos pontos que a galera levanta é que como a turnê foi muito feita, as pressas, assim como a era, assim como preparativos do álbum, e afins, talvez os lugares que estivessem disponíveis fossem esses que eles selecionaram, né? E bom, passadas todas as reclamações, a turnê começou em 15 de outubro em Seul. Elas fizeram dois shows em um lugar pra 15 mil pessoas, mas tudo bem. Depois elas seguiram para os Estados Unidos, fizeram dois shows em Dallas, dois shows em Risto, e os próximos shows agora vão ser em Atlanta. E bom, aí já começaram a enxurrada de críticas. É a primeira turnê do Blackpink em anos depois da pandemia, né? Tinha muito tempo que elas não lançavam música nova ou se apresentavam em público, e estava todo mundo muito ansioso pra vê-las, porque é natural. Mas ao ser deparado ali com algumas falhas técnicas no show por parte das meninas, a galera começou a cair matando. Muitas críticas foram feitas em relação à estrutura do show, figurinos das meninas, mas as principais reclamações têm a ver com as performances em si. E uma das coisas que a galera criticou bastante foi o uso excessivo de lip sync, né? Dublar. Elas dublaram muito em muitas performances da música. A gente pode pegar vídeos em que dá pra ver que as meninas não estão cantando ao vivo. E, querendo ou não, quando você é fã e paga pra assistir um show ao vivo, você quer ver o artista cantando ao vivo. Você não quer ver ele fazendo lip sync. Então isso deixou muitas pessoas um pouco chateadas com isso. Outra reclamação foi a quantidade de erros vistos nas performances das meninas que foram levantadas pela galera que estava lá no evento e por pessoas também que viram os vídeos gravados do evento, mas que não foram. Vários vídeos viralizaram na internet, por exemplo, que mostravam as meninas errando as formações, se esbarrando por causa disso, mostram elas até esquecendo a coreografia e alguns passos sendo executados com pouca energia. E aí que entram as críticas, né? Muitas pessoas falaram Mas elas ficaram dois anos sem fazer turnê, dois anos paradas e quando elas voltam para entregar uma turnê para os fãs, é isso que elas entregam? É isso que a galera estava falando e muitas pessoas também frisaram que esse é o trabalho delas então que não importa se elas estão cansadas, elas deveriam entregar o máximo de si em cima do palco. Mas é aí que tá. Nós somos Blinks há muitos e muitos anos. A gente conhece muito bem as meninas, a gente sabe o tanto que elas são apaixonadas pelo Blackpink, apaixonadas por nós fãs, apaixonadas por estarem no palco, o tanto que elas já falaram ao longo dos anos de carreira o quanto elas são desgostosas com o fato que elas têm um catálogo de música pequeno, elas já mandaram shade para a YG várias vezes e que a gente sabe o poder que elas têm quando elas sobem no palco e fazem o trabalho que a gente sabe que elas conseguem fazer. Então se tem esses problemas acontecendo, a era foi muito apressada e a gente conhece o caráter, a índole e o amor das meninas para com o projeto Blackpink, o que será que a gente deve culpar realmente por todas essas falhas? Elas ou a YG? Aí que entra a parte mais profundada da análise aqui. E bom, a gente já falou aqui quanto que as promoções do Born and Pink foram apressadas foram atravessadas e foram muito intercaladas com trabalhos individuais que as meninas tinham que cumprir. A gente via direto as meninas intercalando entre estar na Coreia e estar no exterior. Coreia e exterior. Então assim, quando a gente tem uma turnê vindo, o ideal é que as pessoas fiquem voltadas para ensaiar juntas, individualmente, sempre que der, para ensaiar, para até aprender as coreografias novas, né, das novas músicas que vão ser apresentadas na turnê, mas também relembrar coreografias antigas. Porque sim, gente, qualquer ser humano que fique por tempo suficiente sem dançar uma coreografia específica, pasme, vai esquecer aquela coreografia que nós vamos deixar o compilado de idols que por muito tempo ficarem sem ensaiar determinadas coreografias que eles ensaiaram durante muito tempo no início ali para as apresentações e esqueceram. Isso é completamente normal. E como as agendas delas estavam tão desencontradas, uma hora a gente viu algumas na coreia e algumas no exterior, talvez elas nem tivessem tido tempo de ensaiar juntas. Vamos dar aqui o primeiro exemplo do BTS que a gente falou que a gente daria no vídeo. Por exemplo, eles fizeram esse show agora em Busan e eles performaram muitas músicas que eles não cantavam há um tempo já na carreira. Nas semanas que antecederam o show, a gente meio que não sabia o que os meninos estavam fazendo. A gente não tinha muita foto deles na rua, a gente não tinha muita notícia de onde eles estavam porque estavam todo mundo voltado para o ensaio e a gente vê isso acontecendo não só com o BTS mas com outros grupos também. Quando a gente vê que a turnê está chegando, a gente meio que para de ter notícias dos meninos ou das meninas porque elas estão focadas no ensaio. Só que as meninas tiveram promoções tão apressadas e uma pré-turnê tão apressada com tanto de compromisso que elas não tiveram esse tempo de focar nos ensaios para às vezes relembrar coreografias que elas não lembram mais. E bom, das meninas a quem tem sido mais amplamente elogiada pela performance no palco não esquecer os passos para mostrar ali uma estâmina ao vivo é a Lisa. Mas o que a Lisa tem que as outras meninas não têm? Background na dança ela se beneficia muito por ser uma bailarina praticamente desde que ela nasceu. Então para ela estar ou não em contato com a música por ela ser uma pessoa que já tem a memória muscular e toda a aptidão ganhada por anos de prática da dança facilitam muito ela a voltar rapidamente ali para o shape para a forma e para a sonoridade musicalidade que uma performance exige ao contrário das outras meninas. Então na nossa cabeça não é coisa de ela ser a pessoa que está se sobressaindo aí, entendeu? Mas essa que tem recebido a maior quantidade de críticas pelo que a gente está vendo na internet é a Jenny e a Rosé. Exatamente as meninas que a gente tem visto por exemplo ficaram muito tempo nos Estados Unidos a Jenny ainda fez o The Idol como a gente já falou aqui as meninas tiveram muitas coisas individuais além das outras meninas para fazer então talvez elas tiveram até menos tempo que as outras para ensaiar. Além de que é importante lembrar também que a Jenny já falou inclusive no Light Up The Sky o documentário das meninas para a Netflix o quanto a saúde dela é mais frágil que a das outras meninas ela sempre precisa fazer um a mais para estar na mesma sintonia das meninas porque é uma coisa dela é uma condição dela mesmo natural dela Agora uma coisa que ninguém está comentando porque obviamente a galera gosta de abrir a boca só para falar mal são os elogios às performances solo das meninas todas elas têm o seu momento solo ali né na hora do show a de Sue tem feito uma reedição da música da Camila Cabelo aí as meninas que já tem solo estão apresentando seus solos a Jenny inclusive está apresentando You and Me que é uma música nova que ainda nem foi lançada que provavelmente pode vir a ser um novo solo na carreira dela e todo mundo unanimamente está elogiando muito essas performances então assim vamos lá as meninas estão sendo criticadas por terem pouca energia errarem muitos passos informações e afins na hora dos números em grupo mas sendo muito elogiadas no mesmo show que rolam as críticas nas performances e números solo o que que isso aqui tem de diferente do grupo errando o tempo de ensaio uma performance solo só exige que os dançarinos e a menina que seja solista esteja disponível para ensaiar já num grupo com quatro agendas diferentes no espaço curtíssimo de tempo numa turnê atropelada exige que quatro pessoas estejam o tempo todo ensaiando juntos e provavelmente com o tempo que a gente tem visto dessa turnê e preparativos com os vários compromissos que elas têm provavelmente o número de ensaios para as performances solos versus as performances em grupo não foram os mesmos porque não faz sentido você num mesmo show errar algumas performances em grupo e mandar super bem no seu solo o que que é isso? é tipo seletiva elas querem fazer uma boa performance só no... não faz sentido gente para finalizar o último tópico desse vídeo que a gente precisa analisar é a suposta briga da Lisa e da Rosé bom, o que que aconteceu na internet viralizaram vários vídeos em que aparentemente a Lisa e a Rosé estavam se evitando durante o show não olhavam muito uma para a outra não interagiam muito uma com a outra e aí a galera já começou a achar que tinha acontecido alguma coisa nos bastidores para elas não estarem bem naquele momento criou-se uma fic uma teoria da conspiração de que elas estariam brigadas todo mundo em lives que a gente faz que a gente faz lives semanais aqui no canal pediram encarçamento para a gente fazer um vídeo sobre olhar, né analisar os vídeos das filmagens delas supostamente se evitando ali, sendo frias uma com a outra e sinceramente gente, nós avaliamos tudo tem threads no Twitter super bem explicadas super completinhas com diversos momentos delas realmente ali não conversando e tudo mais e a gente avaliou muito bem bem friamente porque todo mundo sabe que amigos e irmãos e pessoas que convivem brigam sim mas sinceramente a gente achou isso uma teoria da conspiração gigantesca tal qual outras milhares envolvendo idols de K-pop porque fonte de K-pop adora uma migalha adora uma fanficagem e tá tudo bem assim que a gente é o nosso perfil sempre foi ser uma comunidade que adora esse tipo de historinha mas na nossa cabeça não faz o menor sentido e a gente vai te explicar o porquê então assim, gente amigos brigam irmãos brigam colegas de trabalho brigam isso acontece a gente não tá falando disso mas quando se trata de pessoas públicas elas não vão mostrar não vão deixar que aquela briga interfira no seu profissionalismo em cima do palco por exemplo a gente vai dar um exemplo nosso aqui pra vocês vocês acreditam que a gente já brigou no meio de uma gravação de vídeo tipo, no meio no meio feio mas ninguém nunca vai saber e não tem como vocês descobrirem que vídeo que é porque a gente não deixa transparecer é assim que funciona um outro exemplo que a gente vai trazer aqui também do BTS foi na Wingsur de 2017 no show de Nova York a gente ficou sabendo assistindo o Burn The Stage que o Jim e o Vi brigaram nos bastidores brigaram feio brigaram feio do Tei chorar 10 minutos antes de eles entrarem no palco se não tivesse um documentário ninguém ia saber ia ser uma briga enterrada com milhares de brigas que a gente enterra na nossa relação até pessoal porque pessoas que se amam brigam a gente não está dizendo que não há possibilidade delas brigarem no Light Up The Sky elas falaram que elas cresceram brigando não é esse o nosso ponto o nosso ponto é que pessoas profissionais de verdade como elas que tem 10 anos de indústria elas não começaram agora entendeu elas abdicaram da infância da adolescência delas por esse sonho elas se amam elas são amigas e elas se respeitam também como colegas de trabalho e respeito a nós e vocês e as pessoas que estavam no show elas jamais publicamente se evitariam foi apenas uma coincidência onde parecia que a Jenny e as meninas estavam só abraçando a Rosé e a Lisa sendo ficada de fora e a Rosé fazendo não sei o que e elas se evitando no palco isso não existe elas não são duas adolescentes de 15 anos que vão subir no palco de cara virada uma pra outra elas são mulheres de 25 anos são duas adultas elas jamais fariam isso entendeu então na nossa cabeça não achamos que isso aconteceu porque não faz o menor sentido não estou dizendo que não existam brigas até porque pessoas que se convivem há 10 anos mas as duas maquininhas do grupo que cresceram tendo que dividir tudo brigaram e muito pode ter certeza que tiveram shows que tiveram brigas nos bastidores e que a gente nunca vai nem saber que aconteceu tá mas esse momento nessa ocasião com isso estando tão claro não é uma delas bom gente sobre todas as críticas da turnê a gente sabe que é frustrante a gente ter esperado dois anos e não receber aquilo que a YG prometeu pra gente que a gente iria receber tanto em infraestrutura figurino além das meninas também exatamente então assim mas é bom nós que somos fãs nós que somos Blinks entendermos todo o background que levou a essa situação é o buraco mais embaixo é o buraco é muito mais embaixo e não ficar só atacando as meninas atacando hate criticando as meninas o tempo todo em si porque é muito mais profundo que isso e por exemplo agora em outubro o Blackpink foi anunciado como atração principal do festival BST Hyde Park em Londres que acontecerá em 2 de julho do ano que vem este é um evento gigantesco um dos maiores festivais da Europa e cabem lá mais de 60 mil pessoas e elas serão o primeiro grupo headliner asiático da história é um dos maiores festivais do mundo e cara a gente sabe que quando as meninas tem o aparato certo o tempo certo de treinamento o tempo certo de prática de ensaio e realmente de incentivo elas dão performances como a do Coachella que até hoje é listada como uma das maiores performances de um ato coreano fora da Coreia do Sul e uma das maiores performances do festival elas deram o nome delas ali então dizer que as meninas não sabem se portar dentro de um palco não só por isso é mal caratismo porque a gente conhece a história a história tem a gente não muda os fatos entendeu os erros que estão acontecendo agora além de ser suscetíveis a qualquer ser humano que não teve o tempo de treinamento certo não são só erros de desleixo não são erros de marcação dá pra gente ver nos vídeos é literalmente uma puxando a outra pra ficar na marca certa isso são o que? faltou tempo de ensaio geral no palco que está sendo apresentada a performance daquele dia faltou o ensaio não dá pra gente estar só com a peneira dizendo que as meninas tiveram tempo de preparação não teve ai mas elas tiveram dois anos porque elas não fizeram nada de battle schedule não são elas o comodito de blackpink não é delas elas só fazem parte desse produto você está entendendo? a Jenny naquela infame live que a gente sempre coloca nos vídeos que ela fala que ela não sabia quando seria o lançamento de as e feature last não é porque ela não estava gravando o álbum não é porque ela já não estava no estúdio é porque elas não têm dizer de nada nada importa se elas têm dois anos pra ensaiar se eles não cumprem com uma agenda pra elas ensaiarem com aquele propósito elas vão ficar se enfiando tem presa pra ficar ensaiando pra um show que elas nem sabem que vai ter você faria isso? bota uma não consciência gente não faz sentido com outros projetos ainda acontecendo naquele momento sabe? coisas que elas poderiam pôr esforços por coisas que são certas que estão acontecendo elas vão treinar pra uma turnê elas nem sabem se vai acontecer ou não realmente ninguém faria isso né a gente é só a gente realmente olhar a situação entender tudo que levou a isso e pensar um pouquinho então é isso gente se inscreva pra dar like nesse vídeo espero que vocês tenham entendido aqui que a gente também deu um pouco da nossa opinião comenta de vocês vocês estão mais do que convidados pra dar opinião de vocês vocês sabem como é que aqui não é uma ditadura a gente nem gosta disso mas é isso se inscreve no canal dá like nesse vídeo vai seguir a gente nas redes sociais por favor e é isso um beijo anjão